Fala comigo, torcedor amigo. Estamos aqui hoje em Santo Antônio de Jesus, no Clube do Sem, fazendo a cobertura do Gol Ball da ASDEV, Associação Santo Antôniense de Deficientes Visuais, que estará no sábado em Cruz das Almas participando do torneio Nordeste. Fala comigo, torcedor amigo. Estamos aqui agora para entrevistar o Júnior, diretor de esporte da Associação Santo Antôniense de Deficientes Visuais, ASDEV. Ele vai explicar para a gente um pouco o que é o Gol Ball, quanto tempo ele aqui tem na cidade. Então, Júnior, seja bem-vindo à nossa TV Meninos da Vila. Olá, pessoal. O Gol Ball é um esporte paralímpico praticado por pessoas cegas e com baixa visão. É um esporte que não é adaptado. Os outros esportes para pessoas com deficiência são adaptados, mas o Gol Ball foi criado especialmente para atender o público dos deficientes visuais. É um esporte paralímpico e a gente já atua com esse esporte aqui em Santo Antônio desde 2018, desde julho de 2018 e já participamos de alguns campeonatos, alguns eventos. Inclusive, agora, sexta-feira, vamos estar participando de mais um evento lá na cidade de Cruz das Almas, um Grand Prix Nordeste, que é uma etapa do Circuito Nordeste de Gol Ball, onde participam as equipes do Nordeste. E vamos estar lá representando as devs no plano de Jesus mais uma vez lá. É isso aí, Júnior. Eu queria também te perguntar para você como é para você estar trabalhando com esses jovens que têm essa deficiência e, claro, que sempre é uma inclusão social. O esporte, todo mundo já sabe os benefícios que o esporte traz para a vida da pessoa, mas para a vida da pessoa com deficiência vai mais além, porque além dos benefícios da saúde, que a gente absorve com a parte do esporte, a pessoa com deficiência passa a ter um desenvolvimento de habilidades que vai auxiliar no desenvolvimento dela, como na sua independência, por exemplo. O Gol Ball, por exemplo, aqui a gente trabalha equilíbrio, coordenação motora, flexibilidade, noção de tempo, espaço, são todos elementos que a pessoa que perde a visão tem que aguçar para ter a sua independência. É uma forma de incluir a pessoa na sociedade, trazer ela de uma reclusão para a sociedade novamente. Quando a pessoa perde a visão, a primeira coisa que acontece é ela se isolar. E antes de tirar uma pessoa que tem deficiência de casa e colocar ela em uma quadra, é muito trabalhoso, é muito difícil. A família às vezes não ajuda, o município às vezes não tem ações para incentivar a prática de esportes, às vezes não tem campanhas, e a associação vem fazendo esse trabalho aqui na cidade. A Secretaria de Esportes atual, da gestão atual, a Prefeitura atual tem apoiado, a gente tem tido apoio de transporte para viagens agora mesmo, a Secretaria está apoiando com o transporte. É isso aí, Júnior, muito obrigado pelas suas palavras, então fique ligadinho na TV Minas da Vida. Estamos aqui agora, galera, com ele, Renê Santos, mais um voluntário que está contribuindo com essa participação da AsDev no GoBall, e ele que está aqui ajudando os meninos com as regras, sendo que o treinador, o árbitro do treinamento, queria, Renê, por favor, que explique um pouquinho para a gente as regras do GoBall. Bom dia, galera, tudo bem com todos? Rapaz, as regras são simples. O quaipris é silêncio, por favor. Out é a bola saiu. O block out é quando bate no atleta e sai. O high ball, quando a bola bate na linha neutra, na área neutra, é quando bate na linha dos seis metros para frente. Aí é high ball. No long ball também tem, que é quando a bola bate uma vez só na sua área e bate a outra na área, já na área do adversário. E também tem os dez segundos, que é o team penalty, team second, é os dez segundos, quando a bola demora muito na mão do atleta. Fala comigo, torcedor amigo. Estou aqui agora com uma fera do futebol santo-antoniense, um treinador histórico de nossa cidade, Bodão, de muitos anos de experiência, que agora também está ajudando, contribuindo com o GoBall. Bodão, você que é um cara experiente, um cara vivido, de muitas e muitas participações em grandes histórias do futebol de nossa cidade. Conte um pouco agora, no caso, sobre a sua experiência com o GoBall. Bom dia, Danilo, a todos os telespectadores. Rapaz, o GoBall é uma nova vivência, né? Para a gente que trabalha com futebol, é um esporte diferente que eu não conhecia. E a partir do momento que a Secretaria de Esporte me conduziu para ajudar a apoiar esse esporte aqui, que estava precisando de um profissional, e eu me apaixonei porque é um esporte que nos ensina a viver, entendeu? Aonde trabalhar com pessoas com suas deficiências, principalmente a deficiência visual, que é o GoBall. A gente fica triste de não ter muito apoio, que precisa de apoio, porque assim, se você parar para analisar, tem um atleta mesmo que é de Guaibim, que eu fico impressionado que ele perdeu as vistas, e isso é o que ele falou para mim com a terapia na vida dele, porque ele estaria depressivo. Então, o GoBall entrou na vida dele e transformou a vida dele. E muitos e outros relatam a história aí, né? O próprio Júnior mesmo, que é um atleta que tinha a sua própria visão e perdeu a visão, e o GoBall mudou a vida dele. Você já imaginou o GoBall se não estivesse na vida do Júnior, que era uma pessoa normal que tinha a visão, se formou em educação física e perdeu a sua vista. Então, assim, o GoBall mudou a minha vida, apesar que eu trabalho há muitos anos no futebol, como você citou, trabalhei com você, meu goleirão, mas o GoBall hoje é uma nova experiência, que eu agradeço muito a Deus de ter conhecido esse esporte, e fico feliz de você estar aqui para divulgar o GoBall, que é isso que precisa, divulgação. Essa divulgação é muito importante para que outros também participem, ajudem, e quem tem seus filhos, que tem sua deficiência visual, que possa trazer para o GoBall também. Isso aqui é muito importante e ajuda bastante a família. Muito obrigado, galera. Fica ligado. Fala comigo, do setor amigo. Estou aqui agora com os atletas, né? Um dos atletas dessa grande futebol de GoBall. Primeiro aqui, senhor Adleu, só quero que o senhor conte um pouco sobre a experiência que é jogar, né? GoBall, você que está praticando um esporte. Conte um pouco para a gente aí como é essa grande experiência. Bom dia a todos. É um prazer estar falando com todos aí. E o GoBall, para mim, é um esporte muito gratificante. A gente consegue conquistar vários, quebrar vários obstáculos, né? Na questão do preconceito, também, como o nosso amigo falou, a questão do equilíbrio, a questão de posição. Eu, atualmente, sou a ala direita, também, às vezes, precisando, pratico ali no pivô. E jogar o GoBall é uma experiência inesquecível. A gente está ali na quadra, aí você tem um momento gratificante. Cada momento que você passa e está conquistando, fazendo gol, fazendo aquelas defesas, é um esporte muito bom para a gente. E, gratificante e tudo, na questão do ajudar, de praticar. E eu fui, por isso, tenho vários amizades aqui no GoBall, né? Sou recente, um pouco tempo no GoBall. E, mas, é isso aí. Logo à frente, todos aí, para proteger a nós nesse campeonato, estar assistindo esses jogos aí, e vai conhecer mais um pouco sobre o GoBall. É isso aí, meu irmão. Muito obrigado aqui agora. E agora, seu Natalino, também, outro grande jogador, me conte um pouco aí sobre a experiência, né? Do senhor estar jogando com o GoBall e estar fazendo parte desse grande time. Com certeza. Bom dia para todos os ouvintes. Dessa omissora e todos os ouvintes que Deus te abençoe a cada um nesse grande dia de hoje. Eu quero agradecer também o bom Deus poderoso que nos ajudou a abrir essa porta do GoBall para nós, que é uma terapia para a nossa mente. terapia também para o nosso corpo, né? E como também, pessoal, o seguinte que acontece é a acessibilidade. Nós aprendemos muito com o GoBall. O GoBall tem muitas coisas boas para nos ensinar, tá? Então, é o seguinte, quero falar um pouquinho para vocês só. Agora, porém, que nós temos um pouquinho de dificuldade, certo? Nós precisamos de apoio. Nós precisamos de as pessoas para nos ajudar, entendeu? Nós precisamos de comprar todas as coisas. Bola, só a bola do GoBall é cara. Todas as coisas caras. Então, gente, nós precisamos de gente que venha competir com a gente, nos ajudando também, está competindo, está nos ajudando, dando a força. Então, é muito importante. É uma honra ter o Nardéve também, sabendo que o esporte vai me ajudar, né? Com certeza, nós não podemos esquecer de onde eu saí, certo? Então, o Nardéve tem nos ajudado. Nós estamos também aqui. E, graças a Deus, nós estamos praticando essa grande entrevista aqui que estamos entrevistando, que nós continuamos abençoando a todos vocês e a gente também, ok? Muito obrigado, esse é o Natalino, pelas palavras.